Sarabá o malandro Miguel, salve a malandragem! Na Lapa eu aprendi que a amizade tem duas faces Uma é a da inveja, a outra é da falsidade Nunca se aproxime de quem diz que é camarada Porque a falsidade é uma coisa desgraçada Foi com quatro tiros que meu corpo caiu na encruzilhada Não tinha mulheres nem mais festa naquela hora, não tinha mais nada Foi pela mão do tenente o que o revólver disparou Por causa de uma briga que ele mesmo não aguentou Essa história eu sempre irei contar Por causa de um traíra que disse aonde eu ia estar Eu sou malandro, malandro Miguel Hoje eu ajudo as almas que estão indo pro céu Eu sou malandro, malandro Miguel Hoje eu ajudo as almas que estão indo pro céu Sarabá o malandro Miguel, salve a malandragem!